O que é que é o titânio de Toyota, porra? Eu dei o titânio naquela âncara lá, tomei mais força. Olha o grupo lá, meu velho. Deixa eu ver o tiro que ele me deu. Ei, cobrindo os rastros! Brick o WhatsApp Web. Ele abre em cima. Só um mega-spa. Vamos lá. Porra. É o janelão, janelão, janelão. Vou bugar a janela. Tá chegando algo? Falei errado. Meu Deus do céu. Fiquei cego. É mal. Fundo ar, mano. Frente e baixo, fundo ar, fundo ar. Fundo ar. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Fundo ar, fundo ar. Fundo ar, fundo ar. O céu resumo. Peguei o Konec B. Nessa janela? Não. Fundo ar, não. Fundo ar, tá no ar, tá no ar. Fundo ar. O Konec B, bateu um B lá, cara. O Konec B quer sair dali e consegue calhar os caracões. Saiu, saiu, saiu. C4 comigo Base nossa, C4 Matou um miado Cuidado com o Mikimba aí, velho Mikimba eu tava Mikimba, não sei nem o que é mais não Tá grossa Meio, meio E o estilo pessoal de cada um Tá enxergando algo? Não dá de óculos, né? Tô viu o tiro da água no mundo Boa, pão Tá lá, dá pra um dó Caralho, pô Negativo Não, né? Pensa direito Passamos o nosso melhor Não Olha o smoke Rapa de lixo, ué, ué Olha o flash Olha a bomba Vai ganhar no pé também, tá aí, ó Tem direito aí, ó Juninho, já Ganou Pô, então Um voltou, burro Ah, ganhou Tá, ganhou Tá, ganhou É, um meu B e comeu o baixo Torre Baixo Torre direita Ganou Peguei dois bales Baixo Torre Baixo Torre Passou a liga Passou a liga Um B e um 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 liga Pô Foi o sucesso O Blacklist Ganada Pô, para aqui Aí, ó Tá feio, velho Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Boa Você pode tirar mais um. Deu 10. Tirei 10, 40. Agora ele entrou. Tá quadrado e esse outro deve estar atrasado, cara. Doidado, esse erro aí. Boa. Já fuso. E aí, o cara tá perdido. Bomba desarmada. Fogulada! 53, funda A, cara. Meu Deus, cara. Falhamos! Incende FPS, cara. Não consigo nem andar, mano. Eu tô travado na minha tela. Headshot! Vou falar até em costas. Tem um cara bomba. Olha o fio com o costo aqui. Aqui também. Porra, aí é foda, mano. Deu no bomba, deu no bomba, cara. Esse cara, esse bacalabocinho é muito... Foi um sucesso! Dois, 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 dois. Tem um golpe. Tem dois aqui, dois aqui. O cara vai com a C4. O cara vai com a C4. Vai morrer. Melhor eu morrer com a C4. Dois aqui, cara. Do céu. Eu tenho um B todo... Nossa, cara. Tá horrível pra mim jogar. Não sei nem como é que eu tô matando. Tô travado na minha tela, cara. Porra, é essa? Não é isso, cara. Eu tô matando e tacando o cu aqui, filha. Eu não sei como é que eu tô matando a um. A tela tá tudo tremida. Vou fechar e abrir o jogo pra ver, mano. Continuar assim, vou fechar, velho. Que maravilha. Costa, costa, costa aí, costa aí, costa. Pode entrar B aí, cara. Tem um Toyota, tem um Toyota. Tem um Toyota. Fui fugindo já. Tá, tá ligado, 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 ligado. Vai, velho. Vai pra direita, direita. Graças a Deus, acabou, velho. Meu Deus do céu. Assistindo a live parece de boa. Mano, não tá nada de boa pra mim. Sofrendo com oscilações em seu ping? Não ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Me pede o que você quer comer aí. Olha, eu chamei. Tava mortado. Andado a carruagem e vem trazendo. Não, vem comigo. A bomba foi acionada no bombear. Tava bunando já, passando o bombe. Ah, tem praça, tem praça, tem praça. Peguei todo aqui. 99 de 1 aí na faca. Morreu. Peguei. Tava atacando o faquete, né, Júnior? Dois praças, dois praças. Tava. Tava. Direita, direita, Júnior. Direita, Júnior. Esquece. Flash game. Isso foi um sucesso. Eu fui. Flash game. Tô atrás de tudo. Pego, tem avançado. Tem avançado aqui. Baixa, 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 baixa. E 50, D. É o jogo, meu FPS é 220 e do nada cai pra 50. Eu percebi mesmo, mas tipo, o problema é que travou, tá ligado? Tipo, eu perdi muito, cara. A tela ficou toda bugada por causa do hertz do monitor. Cara, o que que esses caras tão jogando, cara? Meu dia do céu, cara. Cara, vocês chegaram um pó, velho. Ei, ei, moleque. Caralho, se mata. Granada! Praia? Tô cego. Porta aqui. Eu tava cego de novo, Júnior. Tá quase. Eu tava com a porta, velho. Eu tava com a caixa da mão. 99 de um na faca. Ih, mané. Caralho. Oi. A missão foi um sucesso. Puta. Tão... Tão na rampa. E aí, próximo. Tem mais um bomb, cara. É, mano. Olha ele aí. Puta que pariu. Eu fiquei sempre pra caralho. Costa. Tá, não. Tem rampa. Tem rampa 1. Rampa 1. Ah, não. Tô com 40 de vidro. Não abri nem que puder. Pontei atrás da caixa. Caralho. Eu subi a torre aqui, mano. Ah, medo. Porra. Tá aí, tá aí. Vai pra ele. Ai, não. Meu Deus, aqui tá pegando. Meu Deus. Meu Deus. Tô chamando atenção pra esse idiota matar, cara. Olha lá, olha lá. Olha a merda. Caralho, cara. Que loucura, viado. Esses dois. Eu tentei grudar ele, mas aí ele pegou. Muito azar, muito azar, muito azar. Ah, headshot. Faltando aí, eu vou garantir medo. Rampa, rampa o último. Rampa o último. Área B. Tô, tô no caixa. Tinei ele todo já, mas não matei. Eu me criei quebrou duas varandas, viado. Desde aqui, dois aqui, mais um mês. Aqui, pra dar. Calma. Caralho. Caralho. O Globo Risky ganhou. Chama o homem, o que, Jani? O que? Robo Risky ganhou. Boa. 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 Boa.